o opa pessoal tudo bom tudo jóia mais uma vez vão agradecer a deus e por a vida por a saúde por a chuva caiu uma chuva boa hoje aqui pra nós e agora estou indo pro rio guiraí vamos ver se são os mandios lá pra nós que há umas caídas vamos ver o que vai aparecer choveu bastante hoje começou era um meio dia até umas duas horas aí agora foi lá levando a quilera fazer uma célula é isso aí deus no comando vamos ver que vai sair pra nós dois daqui a pouco estou mostrando pra vocês do riozão valeu é isso aí pessoal acabei de chegar agora aqui no rio a princesa tá indo aqui o pódio tá vindo ali também ó a bonita água tá meia turva meia meia suja um pouco não tá muito suja a própria pial bagre vamos ver o que vai sair pra nós aí achou um posto bom aí pra rio ali é isso aí acompanha nós aí é isso aí pessoal aqui que é o lugar que tá o rio aqui tem uma entrada nele aqui ó aqui pra dentro esse brejo aí tá com cara de sair umas bruto aqui daqui a pouco ó ó tá bom aqui é pouco vamos ver o que parece pra nós aqui opção 1 glitter armadinho do rio vamos ver que vai sair kkk e aqui é fundo é água é isso aí deuso comando ok vai aparecer aí, estão umas bitelas aí pra nós, olha pessoal o que que tá aparecendo ó, aí ó, o chorão, ué, daqui a pouco se sai mais uma bitela aqui pra nós, aqui ó, só de estar ali, mais princesa, é isso aí, vamos pescar mais aqui, o tempo tá formado pra chuva de novo, vamos ver que vai aparecer mais pra nós aí, aí pessoal bruto, só tá ali, vamos pescar mais aí, mais outro bruto, hoje é o dia do chorão, esse é grande, soltar mais uma bitela, ó, bonito hein, tirar o bruto aqui pra soltar, vamos ver o que vai aparecer mais aí, pra nós aí, soltar o betela, olha lá, vamos ver o que vai sair mais aí pra nós, aí pessoal, mais um bruto aqui ó, esse aqui é o mandio de prata, ainda bem que agora mudou de cardápio agora, só chorão, só chorão, só chorão, parece ser um betela aqui ó, aí ó, que bonito hein, soltar o bruto ali, esse aqui não tem ferrão, é mais fácil de lidar com ele, aí ó, bonito hein, aí ó, bem prateado, lindo lindo, soltar ele lá, vamos pescar mais, aí, aí, Deus no comando, aí, eu vou atrair, ele tá armado aqui, mas hoje ela tá, tá de férias, até agora não pareceu ainda, voltar lá, e aí, ó, vamos ver se daqui a pouco parece uma, uma bruta aqui ó, opa, mais um betelo aqui ó, o tamanho do bruto, aí ó, bonito hein, bonito demais da conta, tirar o betelo aqui, para soltar o outro leito armado aqui já está beliscando também vamos ver o que vai sair mais para nós aí só o bitela bonito em soltar o bruto ali ó vai descendo aqui daqui a pouco vamos ver o que vai sair mais pra nós aí deixa por enquanto as traíra está devagar mas daqui a pouco parece uma bruta aí pode estar ali a princesa olha lá está de olho querendo pular na água para ver o que é é isso aí vamos pescar mais uma bruta beliscando aqui vamos ver pode ser opa apareceu eu sabia que uma hora ia aparecer olha o tamanho da lapa da traíra bonito em linda linda em rapaz isso é potência mesmo em tirar a bitela aqui para soltar e vamos pegar mais aí é isso aí deus no comando é bonita bonito em ai ai é da hora mesmo ai o tabi até ali vão pesa uns três quilos mas pega ela de volta muito pequena ainda vai lá vai olha aí vai pescar mais aí mais um bruto mano de prata bonito em olha só olha agora vamos lá vamos lá vamos ver quem aqui vai olha só vamos ver o que que vai sair mais para nos aí tirar o bitela aqui para soltar ai ó ai ó ai ó ai ó bitela ó bonito hein soltar o bruto ali, vamos pegar mais vai lá é isso aí pessoal, vamos ver se daqui a pouco sai uma uma bitela aqui pra nós vai pra ele tá armado aqui boa é isso aí pessoal, vou descer pra baixo, vamos ver se tem um lugar melhor ali pra sair mais os bitelos pra nós ali, já tá chegando a tarde também, aqui tá o rio o tempo tá bem formado pra chuva é isso aí, vamos ver o que vai sair mais pra nós é isso aí pessoal, vamos ver o que vai aparecer mais pra nós aqui ele tá armado aqui, o rio de traíra ele saiu o sol agora, tá vindo o brado é isso aí, deus no comando, vamos ver sai mais uns brusos aqui pra nós, uns bitelos aqui pescar mais aí aí pessoal, vamos ver se tem uma bruta aqui beliscando aqui a ideia dela opa, era piranha tirou a isca é isso aí, vamos pescar mais aí tá acontecendo aqui tá aí, vamos pescar mais aí opa vamos ver aqui opa esca porra bruta vamos ver se ela volta aí traíra, hein traíra, né das bravas aí, daqui a pouco ela volta aí aí pessoal agora essa traíra, né a brava tá por aqui é é isso é bruta, hein é pessoal mais um bruta aqui, ó mais um bitela, hein aí, ó bonito, hein aí, ó soltar o bitela ali e sai mais aí pra nós olha o tempo como é que tá tá fechando de novo pra chuva daqui a pouco tem que fazer rasta aí vai traíra, tá armado aqui ó Todd e a princesa tá ali, ó olha lá Todd e a princesa princesa é isso aí tirar o bruta aqui pra soltar e vamos pescar mais aí pessoal o bruta aqui, ó soltar ele ali e vamos pescar mais vai lá aí, ó aí, pessoal vamos ver se a bitela vai aparecer agora aqui opa escapou de novo essa é a reaca de verdade vamos ver se daqui a pouco ela volta é isso aí pessoal fazer rasta, hein rasta a Deus chegou a pescaria saiu de tudo um pouco extraíra mandir mandir prata é isso aí fazer subir o morre que tá o tempo tá bem formado para chuva aqui, ó até o próximo vídeo aí Deus no comando Deus em primeiro lugar é isso aí fique todo com Deus Deus abençoe você de uma forma muito especial estamos juntos Deus abençoe você Tchau, tchau. Tchau.